Acaba de chegar uma notícia triste que envolve o ator Paulo Gustavo. De acordo com informações do portal G1, o ator Paulo Gustavo foi internado às pressas no último sábado, dia 13 de março de 2021, em um hospital no Rio de Janeiro com um quadro de Covid-19. A assessoria do artista confirmou sim a informação. De acordo com a equipe, Paulo Gustavo foi internado por orientação médica para fazer um melhor acompanhamento. O ator agradeceu as mensagens de apoio por sua recuperação. Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde do ator. No final de semana, Paulo Gustavo postou no Instagram a declaração ao marido, o Tales Bretas, para comemorar o aniversário do dermatologista. Econômico nas palavras, o ator se disse apaixonado pelo companheiro com quem se casou em 2015 e tem dois filhos, o Gael e o Romeu, de um ano de idade. Então é isso, pessoal, que o canal hoje vem trazendo para vocês. Oremos pela vida dele, tá? Deixe seu comentário, se inscreve no canal se não é inscrito e até a próxima notícia aqui. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.